Fala pessoal do YouTube do Futebolês, né? Como já é de praxe, termina o jogo, tá aqui no YouTube, também na Jangadeira Ubandidinhos FM, a gente veio fazer uma análise, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal, já somos mais de 115 mil inscritos, e com tendência pra crescer, e aí eu peço que você compartilhe, mostre pros amigos, se você não tá inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, você vai receber sempre esse material feito por toda a equipe do Futebolês, pensado pra você, pensado em futebol cearense e futebol nordestino, sempre com novidades, opiniões, análises, melhores momentos, você acompanha os nossos programas, basta tá inscrito que o YouTube vai lá, vai te avisar toda vida que tiver alguma novidade por aqui, e hoje, agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho da vitória maiúscula do Ceará diante do Flamengo, né? Daqueles pontos fora da curva, né? De times que primeiro entram no campeonato pensando naquela marca mágica dos 45 pontos que ele precisa conseguir, né? Aqueles pontos que, normalmente, os concorrentes diretos não irão conseguir, e o Ceará conseguiu batendo o Flamengo por 2x0 na Arena Castelão. E a gente começa falando daquele que, pra mim, os pilares das boas atuações do Ceará. Marcação, consciência defensiva, transição em velocidade e bola parada, bola aérea. É, um time tem uma forma de jogar, tem uma identidade de jogo, e quando esse sistema defensivo não é vazado, ele se torna um dos times mais chatos do campeonato. Tanto é que não é por acaso que a quarta vitória do Ceará na competição, e em todas essas quatro vitórias, foram nos jogos que o Ceará não sofreu gols, e ainda digo mais, jogos em que o Fernando Praes pouco participou. Logo no início do jogo, o Flamengo tem as duas melhores chances dele, Flamengo, na partida, duas vezes com o Gabriel, e aí é interessante a gente notar como essas chances surgiram. Surgiram em raros momentos num Ceará fora de posicionamento defensivo. Num, um erro de passo, a bola chega em transição, o Gabriel arremata pra fora. Num outro, uma desatenção boba do lado direito da marcação do Ceará, o Everton Ribeiro, numa cobrança de lateral, recebe livre, cruza do lado esquerdo, essa bola chega até o lado direito do Flamengo, no outro cruzamento, a cabeçada do Gabigol, talvez o lance mais concreto do Flamengo. Pra vocês terem uma ideia, no segundo tempo, o Flamengo só finalizou em direção ao gol, mesmo já com o Pedro em campo, mesmo com o time mais atacado, até porque o Ceará abriu o marcador logo no início da segunda etapa, o Flamengo só veio finalizar os 32 minutos do segundo tempo. O chute do Vitinho, que o Fernando Praes defende, na volta o Diego manda pra fora. Isso mostra como o sistema defensivo do Ceará hoje funcionou de forma brilhante, com muita aplicação, com muita entrega de cada um dos jogadores, fazendo isso. Quando encaixa o sistema defensivo do Ceará, que neutraliza o adversário, é um dos times mais chatos da competição. E aí vamos aos positivos na questão ofensiva. Você sabe que tem menos posse de bola do que o adversário, você sabe que vai ter, principalmente quando esse adversário é o maior elenco do campeonato brasileiro, que é o Flamengo, você tem que ser efetivo e usar as suas melhores armas. Muitos jogos do Ceará foi a base da marcação e a transição em velocidade em espaço curto. Hoje, brilhou a bola parada do Vina, na verdade, os cruzamentos do Vina, que é um jogador que muitas vezes participa pouco do jogo, mas é muito decisivo. A cobrança de escanteio pro gol do Luiz Otávio é brilhante. O cruzamento pro gol do Charles, perfeito. 2x0, placar que explica bem porque o Ceará venceu o Flamengo e vai agora a 13 pontos da competição, sobe na tabela, dá uma tranquilidade pro Guto Ferreira, pensando nas próximas rodadas do Brasileirão. Repito, uma vitória maiúscula do time alvinegro, que depois de duas da rota seguidas, volta a respirar, bate um rival pra lá de forte e se recompõe antes do jogo da Copa do Brasil contra o Brusque e também da volta do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, hoje, lanterna na competição, no próximo sábado. A gente fica por aqui, eu quero de novo agradecer a todo mundo que acompanha o Futebolês aqui nas redes sociais, fica de olho, se inscreve, compartilha, manda pros amigos, comenta aqui, dê sua crítica, sua sugestão, que a gente tá sempre pronto pra ouvir vocês, fazendo esse material pra vocês. Um abraço a todos!